Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, boa noite. Na tarde deste sábado, dia 12 de setembro de 2020, ocorreu um incêndio, a MG 290 ali, na altura do Jardim da Luz, entre o Jardim da Luz e a captação ali do Jardim Bursa, tá? Primeiro começou à direita, no Jardim da Luz, tanto na beira da pista, quanto ali por baixo, perto do bairro do Jardim da Luz. Durante os trabalhos de combate ao fogo, quem compareceu lá foi o caminhão-pipa do Demai, com dois funcionários. Na verdade, o diretor do Demai esteve lá, o Thiago Zubon e o Flávio, que deram combate às chamas. Porém, as chamas eram muito fortes e, de tal momento, um vento, uma ventania, acabou soprando uma faculha para o outro lado da pista, na altura do Jardim Bursa ali, na lateral da captação de água do Jardim Bursa, e o pouco acabou tomando toda aquela encosta, queimou tudo, queimou tudo mesmo. Então, antes da gente em Brasile Marques, vou pedir para você se inscrever no canal, clica aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, assim que eu subir uma nova matéria, você vai ser notificado. E, por favor, o seu like, o seu deslike é muito importante, para a gente saber se estamos atingindo o nosso objetivo, tá bom? Agora sim, vamos para as nossas imagens, a sequência. Eu estou aqui na MG290, na entrada do Jardim da Lua, Jardim Bursa, aqui ó, oposto à captação do Demai. Vamos lá. Incêndio aqui nessa mata, né? Muito forte pelo que passaram, já deu uma diminuída, mas ó, queimou tudo. O caminhão-pipa do Demai está lá, fazendo combate. A fumaça, dá para ver de longe, dá para ver lá do centro da cidade. Vamos ver onde eu consigo chegar. Ou não vou pisar ali. Vamos dar uma olhada do outro lado. Provavelmente, sendo criminoso outra vez. Clima seco, vegetação seca. Aí alguém vem, joga um toquinho de cigarro, um guimbazinho de cigarro que seja, já faz esse estrago todo aqui. Já acaba com ninhos de pássaros, com tocas de répteis, de mamíferos. Dá para ver fogo aqui, ó. Está o Flávio lá em cima do Demai. Novamente ele, né? Trabalhando no combate. Perto do Flávio, olha só. Muito fogo. E quente. Está muito quente. Aí começa a pegar fogo no bombuzal, aí começa a explodir. Fogo bastante alto lá. Vamos ver se não estiver queimando aqui, eu vou pisar. É. Deu. Vamos lá. Nossa, muito calor. Bastante fraca. Nossa. Deixa, gente, chegar mais perto. Muito forte. Muita fumaça, muito calor. O fogo está andando aqui, ó. Está caminhando. Eu vou lá pelo lado de baixo, né, para ver como que está lá. Vamos lá. Sem contar o risco, né? A rodovia. Aqui. Movimento intenso de carros. Retira a visão. Pode acontecer alguma coisa. O caminhão do Demai está parado bem ali no meio, né? Está com escalera, está tudo ligado. Porém, pode acontecer qualquer coisa. Bom, agora eu estou aqui no Jardim da Luz, né? Já do lado de cá da pista. Eu estava lá pela MG290. Esses touros são do bambu. E conforme vai queimando, eles vão explodindo. Então parece que são tiros. E vai estourar muito ainda, porque tem muito bambu para queimar aqui. E o calor está imenso. Inusportável. O meu estaco foi feito pelo lado de lá. Olha só. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui. Olha lá. Muito quente. Está ali o diretor do Demai. Auxiliando nos trabalhos. Nossa, o que foi pior do que aconteceu. Lá está queimando ainda. Tem mais fogo de incêndio ali. Olha só. Olha só. Tem bastante coisa para queimar aqui. Aqui deve ter muito ninho de passarinho comprometido. Está caminhando, olha. O Flá está compartilhando a parte mais forte lá, mais alta. Não tem muito mais fogo. Mas está vindo aqui, olha. E ali é onde sai a água que vem lá da captação. Dá para ver que está bem seco. Praticamente sem água. Tem só um fio de água saindo de lá. Essa parte empossada aqui é o restinho que ficou. Isso aqui é a área que já foi combatida, né? Tem um foco lá, mas não tem mais nada para queimar. Então aquele lá não precisa apagar. Está lá. Só terra seca em volta, queimado. E apareceu o foco lá na pista agora. Eles vão fazer a volta novamente para apagar o último foco de incêndio lá em cima. Onde vocês estão vendo que está queimando alguma coisa, aquilo ali, olha. Não tem para onde ir mais aquele fogo. Ele não tem mais matéria para queimar. Mas olha o estrago. Isso aqui é uma área verde aqui no Jardim da Luz. E tem bancos ali para as pessoas querem sentadas, conversando, passando um tempo, né? Então isso aqui foi o estrago aqui, olha. Vamos usar o deitor. Chegou a deitar por conta do fogo. Isso aqui tudo vai ter que ser tirado. Esse aqui vai morrer com certeza. Já está morto, né? Vai secar. Isso é mais material para queimar. Aqui, olha. O pessoal combatendo aqui o outro foco. Inclusive agora ficou complicado ali, né? O caminhão teve que parar em uma posição complicada na contramão. Impedindo uma via, né? A via de quem vem de Ouro Fino vai para o sentido de confidentes. Está impedido. Os veículos estão tendo que invadir a outro lado para passar. E o trânsito está bem pesado aqui. Lá na frente, aquele sinalizando, pedindo para o coordenador do trânsito, é o Thiago Zucon, o diretor do DMAI. São duas horas e trinta e oito minutos. A questão de uma hora atrás, eu estive aqui, olha. Do lado direito da rodovia MG290, no Jardim da Luz. Esse pedaço aqui estava tendo um incêndio muito grande. Aí o que aconteceu? O pessoal do DMAI esteve aqui. O Flávio, com o caminhão-pipa, o diretor do DMAI vieram combater o fogo ali. Porém, com o vento, a chama pulou para o lado de lá. Outro lado da pista. Aqui, olha. Essa encosta está ali em cima na ETA, no Jardim Terezinha. E olha a proporção desse incêndio. Uma coisa muito feia. Destruindo tudo mesmo. Está subindo, queimando árvore, queimando pasto, queimando mata. Destruindo ninhos, habitats de animais silvestres. Ali, muito forte. O caminhão-pipa foi reabastecer, mas não está dando conta de combater isso aqui. Já passou da hora de Ourofino ter uma brigada de incêndio. Somente o pessoal do DMAI não dá conta. E o fogo cada vez mais forte, o cheiro está muito forte. O calor está muito grande. O risco aqui na rodovia está muito grande também, já que tirou toda a visão da rodovia. Olha isso. Eu saí para fazer um acidente lá no bairro do Abertão. Achei que já estava dominada a situação aqui, já estava controlada. E aí, na hora que eu estou de volta, eu me deparo com essa cena aqui. Lá em cima. Está vendo a fumaça? Lá em cima. A parque perto da Eta está pegando fogo lá para cima. Daqui já queimou praticamente tudo, tudo, tudo. Árvores, pássaros. Aí vão ninhos, criadores de mamíferos, répteis. Vai tudo morrendo no caminho. Os adultos ainda conseguem escapar. Os pássaros, ao menos. Alguns, já chegamos a ver, tatu morto, lagarto morto, por conta de queimadas. Mas isso, ó. Isso aqui é obra do ser humano. Isso aqui não foi, não pegou fogo sozinho. Olha aquela labareda lá na frente, a situação daquilo. Olha a altura disso. Altura, perto do caminhão, olha. Pássaros da altura do caminhão. Para vocês entenderem, é aqui, ó. Onde foi o começo do incêndio. Para o lado da pista, atrás do Jardim da Luz. Aí ele pulou para o lado de lá. Ele pulou para o lado de cá. Com o vento. Olha esse estrago. Vamos lá, vamos chegar aqui. Ali a captação do Demai. A captação do Jardim Burza. Queimou tudo, ó. Desceu em costa. Depois subiu lá. Lá para trás. Lá em cima, Jardim Teresinha, lá no fundo. Uma área de pasto ali em cima. A ETA fica bem naquela parte de cima mais alta ali. E olha isso. Olha a situação que está isso aqui. Olha o estrago que o fogo fez. Sabe aquele toquinho de cigarro que você está dentro do carro e você joga para fora sem apagar? Então. Ele faz isso aqui, ó. Destrói a natureza, destrói tudo. Tá, esse aí foi o resultado, talvez, de um guimba de cigarro, né? Aquela bituquinha que a pessoa joga para a janela achando que é inocente. Mas com esse tempo seco, com o calor que está fazendo, muito mato, ressecado. Isso fatalmente acontece. E o incêndio foi de grandes proporções. Queimou muita coisa. Destruiu a vida de árvores, de plantas, de vários animais. Foi, assim, um prejuízo muito grande para a natureza. Mas é o quê, né? Isso é o ser humano. Bom, vamos lá. Se você quer continuar recebendo informações, notícias, se inscreva aqui no canal. Clique nesse botão à minha esquerda. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E dê o seu like. Até a próxima. Canal Suda Gerais. Dentro da Notícia.